Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma coisa diferente aqui no canal. Nós vamos falar sobre as tiny houses, ou seja, mini casas. Essas mini casas são um conceito novo que começaram lá nos Estados Unidos, na verdade na década de 90, ganharam um pouco mais de destaque em 2007, já se alastraram aí por Austrália, Nova Zelândia e também alguns outros países, porém, tá chegando na Europa e no Brasil. Então eu decidi trazer um pouquinho mais aqui pra vocês, contar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse estilo de vida, porque é um estilo de vida, e também mostrar uma dessas tiny houses como ideia e inspiração pra vocês, e daí criar um quadro novo aqui, trazendo essas casas pra vocês e também outros formatos de casas, estilos de vida diferentes, espaços menores, que vocês podem fazer, criar e aderir aí pra vida de vocês. Então me contem aqui nos comentários se vocês têm interesse pra eu pesquisar aí atrás desse tipo de conteúdo. Inclusive, quando eu tava pesquisando, que fica claro que eu não pesquisei profundamente, eu não fiquei dias pesquisando sobre isso. Foi um assunto que eu pesquisei pra fazer esse vídeo, e quando eu estava pesquisando, eu encontrei esse canal, que se chama Vida com Pés Descalços. Lá eles contam sobre toda essa mudança da vida, como eles descobriram, onde vocês podem encontrar mais informações sobre isso. E agora eles estão construindo a tiny house deles, e eles estão mostrando todo o processo lá no canal. Então é muito legal, vou deixar o link aqui em cima também, pra vocês irem lá, conhecer e ter mais informação, caso vocês queiram. E o vídeo de hoje é mais especificamente sobre a tiny house da Jenna. A Jenna tem um blog que se chama Tiny House Giant Journey, quer dizer pequena casa, grande jornada, jornada gigante. Bom, por que isso? Como eu falei pra vocês, o tiny house é um estilo de vida, além de ser uma pequena casa. Tiny house é considerado casas que são sobre rodas, e que tem no máximo até 37, 38 metros quadrados. Passando disso, vira outra coisa. Pra ter o conceito, o tiny house tem que ter até essa metragem. Aí essa casa pode ser a sua casa permanente, que você mora dentro dela, e você viaja, e você vive ali pra sempre. Ou é uma casa que você usa somente nos momentos de viagem. Então você tem a sua casa lá, diferente, grande ou pequena, enfim, mas que ela é fixa no local. E você tem essa tiny house que quando você quer viajar, você engata ela no seu carro e sai por aí, daí tem uma casinha bonitinha pra ficar ali e tal. Então tem essas duas situações onde você pode encaixar a tiny house aí na sua vida. São consideradas também tiny houses essas casas que são construídas com madeira ou steel frame. Pode ser a mistura dos dois, ou pode ser um ou outro. Quando é feita de outro material, também deixa de ser tiny house. Então tem todo um conceito, tem várias regrinhas pra se enquadrar nesse conceito, e nesse formato, enfim, nesse estilo. Então vamos lá pra casa que eu vou mostrar pra vocês. No momento em que eles construíram essa casa era a Jenna e o ex-marido dela. Então tem a estrutura de um trailer, e em cima dessa estrutura é construída a casa. Então eles começaram pela parte do piso, onde eles fizeram toda a estrutura com madeira e steel framing. Também fizeram isolamento térmico com lã de rocha. Depois subiram as vigas e os pilares, fizeram também a parte do telhado. Fizeram todos os revestimentos que precisavam. Depois eles fizeram o último revestimento, que é o que vocês podem ver aí por fora hoje. Que na verdade são restos reaproveitando, na verdade, a madeira de um celeiro muito antigo. Então eles foram lá e reaproveitaram essas madeiras. Por isso que cada uma tem uma cor e um acabamento diferente. Então eles montaram tudo ali por fora. Colocaram também as telhas, tudo pra ficar com o formatinho de casinha. Colocaram as janelas, com proteção também térmica e acústica. Colocaram também painéis solares. E daí foram pra parte do interior. Na parte do interior, eles decidiram que queriam uma decoração rústica misturada com provençal. E daí logo entrando ali na porta, então, quando você olha, você vê bastante branco misturado com madeira. E a divisão dos espaços é bem legal, porque é um espaço pequeno, mas cada espacinho é determinado pra uma coisa. Onde você vai fazer ali naquela pequena casinha. Então assim que você entra pela porta de entrada, no lado direito tem a sala. E ali essa sala tem mil e uma utilidades. Tem a estrutura de um sofá. Embaixo tem dois puffs que podem ser puxados e usados também como puffs normais. Ou podem ser usados como um banco, onde ali na parede tem um quadro escrito, algumas coisas, que ele pode ser puxado. Assim como eu já mostrei pra vocês também uma mesa que ela pode ser puxada da parede. Eu vou deixar o link aqui em cima, caso você não tenha visto. Fechando essa mesa e voltando ali, tem como desdobrar o futon que tem ali em cima e ele se transforma numa cama. Então é uma sala de estar, barra home office, barra quarto, barra sala de jantar. Logo na frente tem um móvel super interessante, que é a escada, que dá acesso ao quarto. A cama que fica ali em cima no mezanino. Essa escada também tem outras infinitas utilidades. Porque ela é uma estante pra guardar tanto as comidas, que ficam logo ali, a cozinha já fica logo do lado. Também serve como estante pra guardar livros. E logo do lado é o móvel onde fica todas as roupas da Jenna. Então ali é um closet, onde você abre as duas portinhas. E tem todas as roupas dobradas. Embaixo também tem um móvel pra guardar os calçados. Então ali se resolve tudo pra guardar. E também é um móvel que cria degraus pra escada. Ele é todo irregular, mas funciona muito bem. E ela falou que eu vi o vídeo dela também. Aliás, se vocês quiserem ver o vídeo onde ela faz o tudo, eu vou deixar o link aqui em cima também. Ela mostra todos os detalhes, tudo. Ela conta que as pessoas até perguntam quando chegam na casa dela. Como que tu sobe lá? Como tu tem acesso à cama? Porque é um móvel tão bem estruturadinho e bonitinho que você não imagina que aquilo vira uma escada. É uma escada, né? Então quando ela conta, a pessoa fala, nossa que legal, né? Fica bem surpresa. Do ladinho da porta, ali no lado esquerdo, eu esqueci de falar pra vocês, tem um hall de entrada. A casa é super pequena, mas tem um espaço ali, um gancho pra pendurar as coisas. Também pra ela colocar os calçados na porta de entrada. E é ali que ficam as coisas do cachorro dela. O cachorro é super fofo. E ali fica o pratinho de comida, de água e o cantinho onde ele também dorme. Porém ele fica espalhado pela casa toda o tempo inteiro. Aí seguindo ali na frente daquele móvel, onde tem o móvel da escada. Na frente fica um fogão a lenha, que foi todo estruturado pra isso. Embaixo também tem espaço pra guardar coisa. Todos os pequenos espaços que tem pra guardar coisa são super bem aproveitados. Aí do ladinho tem o espaço da pia. Então tem um balcão com aquelas cortininhas bem fofas, com estilo mais provençal assim. Aí tem um tampo de madeira muito bonito, a pia. Tem os armários também, todos feitos com pallet. Ela contou que todas as madeiras que eles tiveram acesso, que eles puderam reaproveitar, eles fizeram. Então eles tinham acesso a vários pallets. Aí nesse móvel também, ali na cozinha, fica a reserva de água. Fica toda a estrutura, toda a parte de mecanismo da água e encanamento. Tudo isso fica ali embaixo, dentro das portas. Aí do outro lado tem uma geladeira. Claro, é numa versão um pouco menor, então é um frigobar. Também tem um cooktop, que funciona da IH, é normal, tudo. Como vocês podem ver, tem vários ganchinhos pra pendurar panela, frigideira. Então tem espaço pra tudo, pra deixar bem organizado. É super fofa a cozinha. E seguindo depois da cozinha, você tem acesso ao banheiro. O banheiro, ele é todo revestido com placas metálicas. Também tem algumas tubulações aparentes. Aí de um lado tem um vaso sanitário, que é um sanitário seco. Então esse vaso sanitário não precisa de líquido e todos os resíduos depois viram adubo. Do ladinho desse vaso tem um espaço ali que ela criou também uma estante, onde tem espaço pra colocar as toalhas e tal, papel higiênico, deixar o banheiro mais organizado. Em cima também tem um outro espaço que pode ser usado como depósito pra guardar coisas maiores. Na frente, então, fica o espaço do chuveiro. Embaixo foi criada uma banheira, uma pequena banheira. Na verdade é um quadrado. Ela falou que decidiu criar não tanto pra ela, mas sim pela facilidade de dar banho no cachorro. Porque é mais fácil de colocar ele ali dentro, de lavar, de não fazer sujeira e mais fácil de limpar depois. E uma outra facilidade é que ela falou que como todas as paredes são de chapas metálicas, tudo que ela quiser resolver com imã, ela consegue. Então a cortina do box ali, na pontinha da cortina, tem vários imãs que ela só joga pro lado, empurra assim contra a parede, ele gruda tudo e fecha e daí resolve não passar água na hora que estiver tomando banho. Então agora indo pro segundo piso, porque essa casa é pequena, mas é chique, ela tem um mezanino. Então você sobe por aquela estrutura ali da escada que eu mostrei pra vocês do móvel e lá tem acesso à cama. É claro, não é um espaço alto, né? Ela consegue ficar sentada ali, tem altura pra ficar sentada. Mas cabe um colchão de casal, tem espaço nas laterais, tem espaço pra cama do cachorrinho dela, tem algumas luminárias lá no fundo e tem uma decoração bem bonita, fica um quarto super confortável. E ela falou que ainda tem um terceiro andar, que na verdade é uma clarabóia que ela tem ali nessa parte do teto ali do quarto, que ela abre e tem acesso ao telhado. Então ela pode ficar sentada lá no telhado e ela considera como se fosse o rooftop dela. Daí ali nesse mezanino do quarto, você olhando lá pra porta de entrada, vocês podem ver que eles criaram um outro mezanino. Esse mezanino serve como depósito. Lá eles guardam todas as coisas, entulhos maiores e coisas que às vezes eles guardam pra acampar, talvez, ou estruturas pra montar na hora que fixar essa casa. Enfim, tudo que tiver de maior e não pode ocupar espaço, eles colocam lá nesse mezanino. E esse espaço do mezanino que serve como depósito também pode abrigar um convidado aí. Se caso vier, outras pessoas que não dê pra colocar no sofá que vira cama, dá pra colocar um colchão lá em cima e virar um quarto sem problema nenhum. Improviso uma escada e tudo resolvido. E ali nesse mezanino tem uma janela super fofa que faz a parte do telhado ali, inclinado, né? O chalézinho ali em cima. Então é uma janela redonda e daí tem um tronco ao redor e vários pedacinhos de tábua assim que unem ele. Fica bem bonito assim, chama bem a atenção. Então ela é uma casa pequena, ela tem mais ou menos uns 11 metros quadrados ali a parte do piso de baixo e mais 5 metros quadrados, 5 metros e meio da parte do mezanino. Então é uma casa, né, pequena, mas tem tudo, tudo que você precisa e como eu falei é um estilo de vida onde você tem menos, mas aproveita mais porque tem mais tempo, não precisa gastar tanto tempo pra cuidar da casa. E é claro, você tem que pesquisar mais pra saber se você se adequa a esse estilo, mas eu achei super interessante trazer aqui pra vocês e mostrar como é possível também resolver tudo no espaço pequeno e ainda assim ficar muito bonito, muito aconchegante, um espaço super gostoso e que me inspirou também a trazer novas coisas aqui pra vocês. outras casas, outras tiny houses. Então me contem aqui nos comentários o que é que vocês acharam, se vocês ficarem empolgados e vão pesquisar mais sobre isso. E agora eu quero saber se você tivesse uma tiny house dessa, pra onde você iria? Qual o lugar que você mais gostaria de conhecer? Me conta aqui nos comentários e é isso. Um beijão e tchau, tchau! 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 Tchau!